Fala galera, beleza? Aqui é o Isaac do Fazendo Física e hoje estamos resolvendo o Paz 3 de 2016, beleza galera? Dando continuação a nossa resolução dessa prova aí bonita, magnífica, beleza? Então bora aí continuar. Então aí, Paz 3 de 2016, caderno imaginação, beleza? Tranquilo? Então primeiramente ele dá essa imagem para a gente aí da Terra que faz um movimento de translação em volta do Sol e ele foca no Afélio e no Periélio, beleza galera? E dá ainda esse texto aí para a gente. A robertada da Terra em torno do Sol, como a de outros planetas, é uma elipse, o que significa que existe um ponto que a Terra fica mais próxima do Sol, o Periélio, e um ponto que ela fica mais distante, que é o Afélio, conforme ilustre a figura acima, beleza? Tranquilo? Então bora aí, continuar aí com nossas questões. Então aí, primeiramente ele fala aí questão 109. A constante de proporcionalidade da terceira lei de Kepler aplicada na situação da figura apresentada pode ser definida como 4π² sobre gm, em que m é a massa do Sol e g é a constante de gravitação universal. Então bora ver se é verdade isso, beleza? Então ele fala sobre a terceira lei de Klepper ser escrita de outra forma. Então como é a terceira lei de Klepper? A terceira lei de Klepper é conhecida como a lei da harmonia. Ela pode ser escrita como o período de um planeta ao quadrado sobre a distância dele ao cubo é igual a uma constante, beleza? Esse período é o tempo que ele demora a dar uma volta completa em torno da sua estrela, ou seja, em torno do Sol. Essa distância aí é a distância de um planeta ao Sol, beleza? Tranquilo? Então tá, bora pegar aqui o exemplo. Então nós temos o Sol e um planeta. O que acontece com esse planeta? Esse planeta vai girar em torno do Sol, beleza? Então vou parar aqui o nosso planeta aqui rapidinho. Tranquilo? A gente sabe que ele vai girar em torno do Sol com a velocidade tangencial, beleza? Agora é Vt, velocidade tangencial. Então todos os planetas têm essa velocidade, tranquilo? Beleza? Então, outro fator importante. Por que o planeta está girando em torno do Sol? Bem simples. O Sol vai aplicar uma força de gravidade, uma força gravitacional nos planetas, atraindo ele para próximo deles. Ou seja, fazendo uma força de atração para próximo do Sol, beleza? Então o Sol está aplicando uma força nesses planetas. E essa força gravitacional vai gerar uma aceleração centrípeta nos planetas, beleza? Essa é a aceleração centrípeta que faz que os planetas girem em torno do Sol ou em torno da sua estrela. Tranquilo, galera? Então, recapitulando, o Sol vai aplicar uma força gravitacional no planeta, uma força de atração. E essa força gravitacional gera uma aceleração centrípeta na mesma direção. Ou seja, nessa setinha vermelha, tranquilo? E essa é a aceleração centrípeta que vai fazer o nosso corpo girar em torno do Sol, beleza? Tranquilo. Então, como a gente calcula a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta pode ser calculada em muitas formas. E dessas formas eu vou usar essa aqui, que é a aceleração centrípeta igual à velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Tranquilo? Beleza? E como a gente calcula agora a força gravitacional, a força gravitacional é a massa do corpo maior vezes a massa do corpo menor vezes a constante gravitacional sobre a distância entre eles ao quadrado. Ou seja, emisão emisivo vezes g sobre r ao quadrado. Tranquilo? Beleza? Então, vou apagar aqui para a gente começar os nossos cálculos. Beleza? Tranquilo? Então, outra coisa importante que eu vou anotar. Como a gente calcula a nossa velocidade angular? Velocidade angular se calcula como 2π dividido por período. Beleza? Tranquilo? Então, eu vou pegar agora a nossa aceleração centrípeta, passar aqui para o lado, e vou substituir a nossa velocidade angular pelo valor que a gente tem, 2π sobre o período. Tranquilo? Então, como vai ficar? Aceleração centrípeta é igual a 2π sobre o período tudo elevado ao quadrado vezes r, vezes a distância. Tranquilo? Trazendo aqui para o lado, eu falo 2², 2π², π², e período ao quadrado é igual ao período ao quadrado. 2² é igual a 4, beleza? Eu tinha falado 2, mas é igual a 4. Tranquilo? Então, fica aí que a aceleração centrípeta é igual a 4 vezes π² vezes r sobre o período ao quadrado. Beleza, galera? Tranquilo? Então, outro fator muito importante que você precisa lembrar da segunda lei de Newton, beleza? A segunda lei de Newton fala que força é igual a massa vezes a aceleração. Tranquilo, galera? Agora eu vou pegar ela aqui e eu posso igualar com a nossa força gravitacional. Por que a gente pode igualar com a força gravitacional? Pois, como eu já disse anteriormente, muitas vezes, que todas as forças podem ser reescritas como a segunda lei de Newton. E a segunda lei de Newton é massa vezes a aceleração. Então, a força gravitacional pode ser reescrita como massa vezes a aceleração, beleza? Então, como eu vou colocar aqui, a força gravitacional é igual a massa vezes a aceleração. Por que massinha? Por que a massa é menor? Pois a força gravitacional, como eu tinha mostrado lá anteriormente, que ela está atuando em cima do planeta. E o planeta é que tem a menor massa, beleza? Tranquilo? E por que a aceleração centrípeta? Pois a força gravitacional vai proporcionar uma aceleração centrípeta, beleza? Aquela aceleração que faz que o corpo gire em torno do outro, beleza? Então, passando aqui para o lado, agora eu vou substituir o valor da aceleração centrípeta que nós tínhamos achado lá em cima, beleza? Então, substituindo aí, temos que a nossa força gravitacional é igual a massa vezes 4p² vezes r, dividido por período ao quadrado, beleza? Passando aqui para o lado, eu também não sei como se calcula a nossa força gravitacional pela fórmula específica dela, que é a maçona vezes massinha vezes g, g sobre r², beleza? Que eu coloquei em preto aí do lado. Então, é só substituir esse fg por essa outra fórmula aí, tranquilo? Então, vai ficar como maçona vezes massinha vezes g sobre r², que é igual a massa vezes 4p² vezes a distância sobre o período ao quadrado, beleza? Está vendo que a gente tem massinha e maçona do outro lado, as duas, ambas multiplicando, então a gente pode cortar, beleza? Então, as duas estavam multiplicando, a gente pode cortar, beleza? Tranquilo? Então, passando aqui para o lado, o que sobra? Sobra maçona sobre a constância gravitacional sobre a distância ao quadrado, que é igual a 4p² vezes a distância, dividido pelo período ao quadrado. Passando aqui para o lado, então, passando aí para o lado, o que eu vou fazer agora? Vocês estão vendo aí que eu tenho o t² embaixo da fração? Agora, eu quero passar ele para o outro lado, porém, na parte de cima da fração, e eu quero passar esse mg para a parte de baixo da fração do outro lado da igualdade. Como eu faço isso? Bem simples, é só a gente trocar de lugar o t² com esse mg, beleza? Bem simples. Então, o t² agora ficou em cima, beleza? E o mg ficou embaixo, tranquilo? A gente só inverteu ele de posição, a gente pode fazer isso sem nenhum problema, tranquilo? Então, fica t² sobre a distância ao quadrado, sobre 4π² vezes a distância, sobre maçona vezes a constante gravitacional, beleza? Passando aqui para o lado, o que a gente tem agora? Está vendo que a gente tem o r em cima da fração? E a gente pode passar ele dividindo para o outro lado da igualdade, tranquilo? Então, a gente pode passar ele dividindo para o outro lado da igualdade. Como vai ficar? Vai ficar que período ao quadrado é igual a vezes r² vezes r, que é igual a 4π sobre mg. Tranquilo, galera? r² vezes r é igual a 3r, beleza? r³, tranquilo? A gente só precisa somar os expoentes. Então, r² vezes r, somos expoentes. Então, 2 mais 1 é igual a 3, que fica r³. Então, fica, passando aqui para o lado, período é igual a r³ sobre r³ é igual a 4π² sobre mg, beleza? Agora, perceba uma coisa aqui. Está vendo que a gente achou período ao quadrado sobre r³? Tranquilo? Ele não é idêntico à 3ª lei de Kepler, que a gente tinha falado lá anteriormente. Então, a gente descobriu que a lei de Kepler pode ser reescrita dessa forma, como 4π² sobre mg. Tranquilo, galera? Então, a gente conseguiu reescrever a fórmula de Kepler, beleza? Então, bora pegar o que a gente achou. O que a questão fala? Fala que ela pode ser definida como 4π sobre gm. O que é que a gente... π², desculpe. Então, a gente descobriu a mesma coisa. A gente descobriu que a lei de Kepler pode ser definida, pode ser redefinida como 4π² sobre mg. Tranquilo, galera? Então, a questãozinha é correta, beleza? Então, bora passar agora aqui para a próxima. Questão em 110. Cada dos planos do sistema solar exerce sobre o Sol uma força em módulo igual à força que o Sol exerce sobre cada um deles. Bora ver se isso é verdade, beleza? Então, a gente tem o Sol em um planeta, beleza? Como eu disse anteriormente, o Sol vai puxar o planeta com a força gravitacional, beleza? Mas, agora perceba uma coisa. Você se lembra da terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, que fala que toda força tem a sua reação, beleza? Então, o que acontece? Quando o Sol está puxando um planeta com a força gravitacional, FG, um planeta também está puxando o Sol com a força gravitacional, FG, beleza? E essas duas forças são idênticas, beleza? Essas duas forças são idênticas. Tranquilo, galera? Beleza? O que a questão fala? Cada dos planetas do sistema solar vai exercer uma força sobre o Sol em módulo igual à força que o Sol exerce em cada um deles. Beleza? Embora imaginar que o Sol está puxando um planeta com 100 N, o outro planeta também vai puxar o Sol com 100 N, por causa da lei da ação e reação, beleza? Então, questãozinha aí correta, beleza, galera? Tranquilo? Então, se vocês gostaram aí, galera, do vídeo, por favor, deixe o seu like. Pode deixar nos comentários, qualquer tipo de dúvida, por favor. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para ajudar a crescer cada vez mais e poder chegar ao conteúdo em outras pessoas que realmente estão precisando, que estão com dúvida nessa forma de executar, de resolver as questões do país, beleza? Então, valeu, falou, é nóis! Tá bom, tá bom? A CIDADE NO BRASIL